Música Edu, na tua opinião, atleta profissional, campeão, multicampeão, o que que diferencia, assim, poucas palavras, vai, só pra gente tirar o zofar junto aqui, pode ir, isso, faz do outro lado, aqui. O que que diferencia um faixa branca do faixa preta? No meu ponto de vista, muito é a experiência, né, a experiência que o faixa preta adquire com o tempo, né, isso é a grande diferença, porque o faixa branca não tem o conhecimento, ele tá começando, ele tá descobrindo tudo, então eu acredito que o faixa preta tem esse diferencial que, por exemplo, hoje, se eu fosse, ah, vou treinar pra lutar, eu não vou treinar que nem antes, como era, tava nessa transição de, não tinha tanta experiência, então eu treinava o dia inteiro, hoje em dia não, hoje eu vou treinar o suficiente pra lutar, entendeu? Talvez tu precisasse treinar o dia todo pra ter mais experiência que tu tá falando, né, há quem diga que o faixa preta, na verdade, é o faixa branca que treinou tanto, que a faixa ficou suja de tanto treino, então, assim, o que a gente tá falando aqui, vamos virar, trocar o outro lado aqui, é tempo de treino, mas por que que eu te perguntei isso? Porque essa é a filosofia da musculação faixa preta, eu vou resumir agora o que que diferencia o faixa branca do faixa preta do ponto de vista técnico, o exercício, ou no teu caso, os golpes, são os mesmos, o que muda é a percepção do cara, quer dizer, eu não tenho a tua percepção da arte marcial aqui, se eu for, se eu for botar a perna aqui, ele tem na cabeça dele mil formas de contrapor isso, porque ele já fez isso várias vezes, ele já se percebeu no espaço diferente, então, o exercício que tu vai ver hoje, trazendo pra cá agora pra nossa realidade, é só um exercício que tu já fez, só que eu vou mudar a tua percepção, de várias formas, e aí tu vai perceber no primeiro contato aqui. E aí É o primeiro exercício, é o primeiro exercício, é o primeiro exercício, ele faz par, mas agora me diz fisicamente, senti o sangue, tem o braço, ombro, o tríceps, tudo, eu sinto aqui, eu sinto justamente o que tu falou, bem direcionado, é. Vamos lá. 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 Eu consigo notar uma diferença, só de roupa assim, eu já consigo notar uma diferença nessa região. Como eu falei lá no primeiro episódio, a gente ia notar a diferença aonde ele tem menos gordura. Aonde ele tem um pouco mais de gordura, que é em volta da cintura, a gente ia notar uma diferença num outro momento, porque ele começa a ficar visível mais aonde tem menos gordura. Então, diferente do que as pessoas possam imaginar, tu começa a sentir que está perdendo gordura nos locais onde tu tem menos gordura. Porque o dedo começa a ficar mais visível. E aqui em volta da cintura, apesar de ter diminuído, é o último local. Sabe aquele papo de o cara falar assim, pô, eu faço dieta, mas eu não consigo perder aqui embaixo? Todo mundo fala isso? Todo mundo. Se tu não perde aqui embaixo, é porque tu ainda precisa de mais tempo. É isso, é simples, entendeu? Precisa de mais tempo. As pessoas elas emagrecem e acabam ficando com aquela pochetezinha. Porque tu precisa ficar mais tempo. Mas eu vou te falar assim uma coisa que eu senti muito duro. A comparação de que eu comeria e o que eu estou comendo agora é assim brutal, sabe? Porque não era o cachorro quente hoje. É o cachorro quente hoje, é o McDonald's amanhã, é não sei o que, a pizza no outro dia. E não é só um. É todos os dias e vários. É uma coisa assim, excomunal do lado. Eu fico com a consciência pesada, se eu comer uma coisinha diferente, eu vou caminhar, vou correr. Se eu estivesse não fazendo isso, eu não ia fazer os 5 quilômetros. O desafio que teve os 5 quilômetros, eu não ia fazer. Tá, mas tu fez 5 quilômetros. E lembra a galera que tu fez a esteira solidária lá. Sim, também. E ajuda lá o Instituto Pro Autismo lá. Um dia antes. Um dia antes eu fiz. Na noite anterior. 3 quilômetros eu fiz. Tu fez 3 quilômetros de mês. 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 6 quilômetros de mês. Pô, tá soltinho e tal. É, soltinho. Soltinho. Então, meu Deus, você criou uma percepção sobre o que tu tava se alimentando. Normalmente, quando a pessoa vai fazer uma consulta nutricional, quando vai fazer o recordatório, a pessoa não tem noção. Ah, não, hoje eu não comi isso. Aconteceu. Aí começa a ver, cara, eu comi. Falei em cima. O Edu me fala assim, ó, Verdão, me passa o que tu tá comendo. Aí eu falei, pô, Edu, eu não tenho o que te passar. Cara, quando o cara não tem nenhum esboço do que passar, porque a coisa realmente tá... Eu falei pra ele assim, ó, eu preciso, Verdão, que tu me descreva, pelo menos, cara, pra eu ter um norte e entender como é a tua rotina de fluido. Eu não tenho. Eu acordo de manhã, eu como. Aí de manhã tu até tinha, tá? Tu come lá o teu pãozinho com ovo e tal. Aí eu só ajustei as quantidades. E a ideia não era pegar e dizer assim, abandona tua vida e come essa outra. Não, era em cima da rotina dele criar hábitos saudáveis onde ele pudesse ter adesão. É isso que a galera tem que pensar, porque comportamentos extremos não geram uma adesão a longo prazo. Então o objetivo é criar em torno da rotina dele. Ele vai pra loja no almoço e lá tem picanha, arroz, feijão, salada. Ele tem que comer isso. Porque é a comida que tu tá acostumado, é um lugar... Então a gente só foi aparando as quantidades, tinha outro necessário de gordura. Bom exemplo, na loja. Tô todos os dias na loja. Almoço na loja. O que eu comi antes? Comi o prato. Aí faz o hambúrguer. Faz o hambúrguer, faz o hambúrguer. Eu quero hambúrguer também. Agora vem o docinho. Aquele docinho. Depois dá o cafézinho. O café com açúcar. Não, eu não sei o que é açúcar mais. Eu não sei mais o que é açúcar. Eu não boto mais açúcar. Cara, olha só. A gente começou. Imagina se a gente pegasse, colocasse uma mesa aqui dentro dessa sala e colocasse todas as comidas que tu deixou de comer durante os 30 primeiros dias. Tu ia olhar e falar assim, tu ia olhar e falar assim, eu deixei de comer tudo isso daqui. Tudo isso aqui. Aí tu fica chocado com a quantidade de coisa. Mas eu consegui ter essa percepção também. Eu já tive já. Porque eu comparo, se eu não tivesse na dieta outro dia, eu fui a um lugar que eu gosto muito. De Paolo. Velha inteira. O quê? Aquele bolinho, aquele bolinho de queijo, no mínimo, Felipe, é 10. Na boa, para começar a brincadeira, 10 bolinhos de queijo. Mas brincando. Polentinha frita, bota mais 8. Entendeu? Aí eu fui outro dia, na de Paolo, que eu sou viciado, comi frango com salada. Eu não sei se eu te mandei um vídeo, uma coisa. Eu comi frango com salada. Acabou. O saguzinho, saideira? Não comi. Tomei um cafezinho sem açúcar. Depois de mim, eu não estou... Ô, Pedro, e qual é a motivação? De onde é que você está buscando essa motivação, cara? A motivação, eu me vendo, da motivação que eu estou, assim, mais exposto na hora de acordar, de treinar, de voltar... A ver os benefícios na prática. Os benefícios na prática. Como eu te falei, outro dia eu fiz a esteira aqui, eu fiz 3, 4 quilômetros, assim, no 12. Eu boto no 12, eu achei, mas não está rápido isso aqui, boto no 14. É uma diferença. Eu faço sprint no 17, no 18, entendeu? Eu já fiz muito isso lá atrás, quando eu tinha 20 e poucos anos, mas com 45 anos fazer isso, é muita diferença, é muita diferença. Tá louco? E tu já notou diferença na tua forma de pensar do primeiro dia para o dia 30, assim? Sim, muito. A diferença de pensar é... A forma de enxergar o alimento, as refeições, a tomada de estômago. Salada, Edu, eu nunca comi salada na vida. Eu como salada feliz, eu como uma coisa bem boa, porque eu converso com o estômago, né? Quando eu como, eu falo, hum, hum, eu fico nessa aqui, e como uma salada, e eu fico, eu não acredito, mas eu como uma salada, fazendo esse movimento, eu sempre gostei, uma coisa que está muito boa. É, não, é espumar o negócio. Tu começou, tu começa a perceber a diferença de fome e de gula, tipo, tu está comendo a salada ali porque tu está realmente com fome, porque chegou a hora de comer, e tu percebe que aquilo ali vai te trazer a saciedade por conta das fibras e do volume que vai gerar, né? Aquilo que eu expliquei lá no início, a salada, vegetais, é uma boa estratégia para quem está querendo perder peso porque acaba que tem uma baixa densidade calórica, tu consegue botar um volume grande de comida e baixa caloria. E além de todos os benefícios, vitaminas, minerais, fibras, mas é uma boa estratégia. E aí começa a visualizar a comida do aspecto mais funcional. Então, se cara, isso aqui está me fazendo bem, né? E não simplesmente comer pelo prazer de comer, né? Só que o problema é o poder de escolha. Tu pode tudo. Eu posso comer o que eu quero, sushi, churrasco, hambúrguer. Então, quando tu pode tudo, tu fica sem critério de seleção. O que o Edu fez é empuró. Tu precisa disso. Aí tu começou a olhar para coisa diferente. Pô, eu só preciso disso, então aquilo ali eu deixo de lado. Mas ao mesmo tempo eu ouvi também, que depois de acabar os 60 dias, eu vou poder, assim, dando um exemplo, quem é que não gosta de hambúrguer? Todo mundo gosta de hambúrguer, não gosta de pizza, eu continuo gostando ainda? Sim. Eu vou tirar um dia, de repente eu vou comer um hambúrguer. Pô, eu vou comer um hambúrguer. Mas eu vou voltar a minha rotina de novo o que eu estava comendo antes. Eu não vou voltar a comer um hambúrguer, a pizza, o cachorro quente, um atrás do outro. É isso como eu notei, não sei se eu estou certo. Assim, ainda é cedo para a gente falar porque a gente está exatamente na metade do desafio. Mas qual é a minha intenção depois dos 60 dias? É justamente, cara, tocar na questão comportamental, sabe? Pode ver que aqui a gente não está lidando com técnicas de nutrição, com cardápios elaborados, a gente está lidando com uma questão chamada comportamento. Muita gente, cara, precisa de um nutricionista, mas antes ou durante precisa mesmo de um acompanhamento psicológico, porque as pessoas ainda têm uma visão um pouco errada sobre os alimentos, sabe? Então, o que a gente está fazendo aqui contigo, cara, mais do que técnicas nutricionais, a gente está tentando mudar o teu padrão de comportamento com relação à alimentação, assim como as pessoas que estão fazendo esse desafio. Então, no final dos 60 dias, cara, tu vai ter uma outra concepção, um outro olhar sobre os alimentos. E aí, tu vai ser mais inteligente na hora de escolher, fazendo assim, cara, quer saber? hoje eu vou comer um hambúrguer. Só que aí, tu vai comer aquele hambúrguer, tu vai apreciar o hambúrguer, ele vai ter um sabor melhor, tu vai valorizar mais esse momento, talvez tu vai chegar e falar, chamar tuas filhas, tua esposa e falar assim, cara, hoje a gente vai comer um hambúrguer, todo mundo junto aqui. Vai ser um momento prazeroso, tu vai sentir prazer naquilo ali. E ao mesmo tempo, cara, tu vai conseguir saber que tu tem o treino, tem o resto do dia, tu vai se alimentar bem nos outros horários, tu persiste uma rotina. Mas isso aí, eu já notei, Edu, quando eu como alguma coisa, eu como com muito prazer. Eu já comia, eu sempre, eu amo comer, mas essa coisa de comer, as coisas que eu não comia, eu tô comendo como assim, puta, que coisa bem boa, eu tô aproveitando muito aquele momento de comer assim, naquele momento. Eu falei pra ti, existe o primeiro momento é o mais chato, porque é o momento da virada, é onde os alimentos, por exemplo, cara, eu nunca come salada, aí o cara pega e come, aí você fala assim, cara, mas isso não é prazeroso, realmente não é prazeroso, mas a gente tem, cara, como tu falou, tem 45 anos, eu tenho maturidade pra saber que eu preciso comer aquilo mesmo, talvez não gostando tanto. Com o tempo, cara, tu vai desenvolvendo o paladar, o problema é que as pessoas desistem até esse momento. entendi, não chega a esse, bom chega, mas as pessoas que chegam, elas conseguem obter sucesso ao longo prazo, porque quando eu falo, eu sempre falo longo prazo, porque, cara, todo mundo quer ter um resultado ao longo prazo, tu não quer chegar no final de 60 dias e falar, pô cara, agora eu tô me sendo melhor e cagar tudo, não, tu quer pelo menos, tu quer aprender a manter, só que tu quer levar isso de uma forma mais equilibrada, ter os teus momentos de poder comer e curtir, só que é justamente, cara, dá pra fazer isso, eu tô querendo provar pras pessoas que dá pra fazer isso, dá pra tomar, comer o churrasquinho com a farofa no final de semana, nem farofa, nem farofa, eu vou, eu vou, eu tô, sério, mas eu acredito, cara, eu não tô nem farofa, que é louco que faz chão de comer assim, com colher a farofa, farofa, não, obrigado, hoje, por exemplo, no almoço, eu comi a carne, que eu quando peço contra a filé, que tem menos gordura, muita cebola e almozinha, deu, almozinha com um pouquinho de arroz, acabou, entendeu, e tu falou assim, mas de repente, de vez em quando, uma calcazinha, nem a calcazinha, eu tô tomando direito, eu tô, ah, não tomei, eu tô evitando, eu tô evitando, água com gás, é a melhor coisa pra gente, quem gosta de refrigerante, água com gás, imagina que é uma calcazinha, e eu espero que a galera que tá assistindo aí, esteja fazendo também, porque a galera mandou os vídeos aí, o Bruninho vai botar no final do episódio aí, mais uma galera que tá fazendo aí, e vamos ver, né cara, eu tô ansioso pra escolher o campeão desse desafio aí. É, tem um que o que me marcou, o Martinho marcou até hoje, eu falo lá de, tu vendo ele, ele marcou, eu não esqueço o nome dele, mas ele é lá de, eu vi, mais C.O., algum lugar assim, falou pra caramba, não sei o que, comecei tarde, começou tarde, passou 30 dias só e começou tarde, a galera ficou perguntando, ah, como faz pra se inscrever, porra, eu falei lá no primeiro episódio, que era só enviar, o vídeo de 5 segundos pro e-mail, que tava na descrição do episódio, é só isso. Eu vejo no meu rosto, olha aqui, como é que tá meu rosto, tá, muito mais fino aqui, da, aqui da, aqui da, aqui da camiseta aí, vamos ver o, a cara casa, vamos ver a cara casinha, vamos ver a cara casinha, ó, contrai o peito assim, Leandro, contrai o peito, contrai assim, peito. Nossa, que diferença. Já apareceu aqui, ó, contrai o peito assim. Olha o doutor, ele disse de hoje. Já apareceu, ó. Hã? É? É, a galera tem que entender que eu não sou o barilhão, meu Deus, eu sou o lutador, né, é diferente das nossas. Eu sei, pô. É diferente, né? Até aqui eu tenho que tomar cuidado do que eu vou falar com ti, porque eu não quero apanhar também. Não, apanhar não, mas eu já vi que aqui já deu uma secada também aqui na parte. Ó, tu mexeu o peito, aqui aparecem as fibras musculares do peito, porque ele acabou perdendo gordura. Lembra que eu te falei que teu peito ia começar a cavar mais aqui, quando ele fez essa gordura? A gente já consegue ver mais profundidade aqui, ó. Eu não sei se tu consegue enxergar, mas a gente consegue ver mais profundidade aqui, ó. Sim. Sabe? Aí aqui, ó, aqui ainda tem gordura, tá vendo? Aqui, ó, essa é a região que concentra mais gordura. Aqui, né? O que acontece quando tu perde gordura? Aqui, a princípio, parece que não, mas aqui tem, ó. Quando ele perder essa camada, essa dobra de gordura aqui, ó, o peito dele vai começar a desenhar aqui também, ó. Porque a gente não vê muita separação no peito dele embaixo, porque ainda existe uma camada de gordura aqui, tá vendo, ó? Aqui, ó, a gente já percebe que a pele tá mais fina, ó. Sim. Então, aqui ele consegue ver já uma profundidade aqui, ó. Agora, essa parte, o peito começa a desenhar, quando perder essa camada aqui, ó, e aí a gente vai achar que teu peito cresceu, mas na verdade ele tá mais desenhado, entendeu? Aí, ó, em movimento, ele se movimentando, eu consigo ver mais a musculatura do ombro, deltóide vascularizado, peitoral, eu consigo ver mais os músculos, as costas, consegue reparar nas costas também? Nas costas. As costas fazem um movimento de remada, assim. Ó, eu consigo reparar, a gente consegue visualizar os músculos da dorsal que antes, antes era só um negócio, assim, né? Não tinha? Aí já começamos a ver aqui, ó. Claro que ele ainda concentra a gordura, mas já tá bem mais mole, tá vendo aqui, ó, essas pernas aqui, ó, o compacto aqui, isso aqui, ó, isso aqui, ó, é exatamente essa sensação, olha aqui, ó, tá bem soltinho, ó, ó, isso aqui é exatamente essa sensação que as pessoas perdem a gordura tem. Quem não entende muito vai dizer assim, pô, cara, comecei a fazer dieta, comecei a me sentir mais mole. Essa sensação também, de pensar assim, puta, mas eu tô treinando e tal. Isso aqui, ó, é o primeiro passo pra ela sumir. Primeiro, a gordura mais grossa é a mais difícil de sumir. Então essa aqui, ó, que tá mais grossa, ela ainda vai soltar. Essa que já tá soltando assim, ó, é a mais fácil de sumir. Cara, a gente tem completamente possibilidade de esticar tudo isso aqui, tá? Tá bem soltinho, tá bem molinho, ó. Isso aqui sai fácil, fácil, cara. Tá quase saindo. No ritmo que tu tá, isso sai, cara. Já não tem mais assim, ó, antes de frente, antes de frente, faz uma curva grande aqui, ó. Agora já tá mais reto, ó. Já começou a aparecer mais aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A tua permuda, essa permuda tá no máximo aqui, ó. Tá no máximo, tá no... Tipo, perdeu bastante circunferência. Não, hoje eu tô com 116, a gente começou o desafio com 122. Mas tô com muita... Tô vendo massa muscular, cara. Olha os teus braços, o teu ombro. Tá até marcando, quando ele de lado. Tá mesmo. A lateral, tá vendo a lateral aqui, aqui, ó. Pode virar. Pode virar. Vira. Fica reto. Fica reto? Sim, ele é reto. Assim? É, isso. Não cai pra frente, o ombro, nem o pescoço. Isso, correto. Pode virar. Isso aí, cara. Isso aí, cara. É 30 dias, cara. 30 dias. Não é... Eu tô contente com o resultado de 30 dias. pô, tá louco. E quando faz assim, o músculo dá uma... dá luta, né? É porque tu tá sentindo mais a percepção, não tem gordura. Tu sente mais o músculo. Mais o músculo, né? Quando eu faço isso aqui, ó. A gente, cara, que faz, por exemplo, a gente que tem uma estética, quando a gente tá em off-season, a gente tem uma... diminui muito a percepção do músculo quando tá contraindo. E quando a gente tá em pré-competição, quando a gente tá bem seco, a gente tem uma percepção maior quando contrai. Parece que o músculo contrai com mais força. Mas o que eu tenho problema é a minha postura, a minha postura é muito ruim. Cara, mas essa postura... A minha postura... Eu tinha que andar assim, ó. Desse... Essa é a tua postura, ela é o reflete, a tua atividade. Mas ela é o reflexo da tua atividade, a tua atividade exige essa postura. Isso não se deve mexer, sabe? É a tua postura. O que tu deve fazer é só a manutenção que tu já faz pra evitar as compensações, entendeu? Sim. Mas essa já é a tua postura, não tem... não tem muito o que mexer nisso com relação a isso, sabe? Mas 30 dias dá uma diferença, né, Edu? É que nem eu. Eu, por exemplo, se eu quiser fazer a guarda, pô, eu não tenho essa... Obligidade. Essa postura é que tu tem, tu já tem essa mobilidade. É, é natural pra mim, é. O fundo já se esconde, já, entendeu? Já fica na posição certa. Não, exatamente. Tu já se fecha. É. Porque é o... Mas, cara, eu tô impressionado. É que tu não viu na primeira, não. Se tu vê na primeira, né, tá... Eu acho, cara, que quem tá vendo no vídeo, talvez... O vídeo, não sei se retrata tanto, mas ao vivo, vendo, sim, cara. Ontem, quando eu te encontrei aqui, quando veio falar comigo, primeira coisa, eu não tenho, assim, pescoço, aqui, sabe? E, cara, assim, sem camisa, fazendo os movimentos da luta, tu mesmo já conseguiu perceber, né? Ombro e peito aqui, ó. E tá acontecendo exatamente aquilo que eu te falei, tá começando a perder gordura de fora pra dentro. É, mas essa gordurinha, quando é que desaparece, né? Cara, o nosso desafio é esse aqui, ó, o centro do corpo, ó. É essa aqui, ó. É essa aqui, ó. Eu sempre tive muito. Você é uma vida inteira de... Ah, sim. Acho que uma coisa que é muito sustentável é quando tu começa a perceber o resultado e tu começa a se motivar com o teu próprio resultado. Tu não depende mais de fatores externos pra se motivar. Tu já começa a ter a capacidade de falar assim, cara, eu não quero mais ser igual a esse primeiro dia. Eu tô no dia 30. Então, eu vou ser melhor no dia 31, eu vou ser melhor no dia 32 e assim por diante. Todo dia melhor que ontem, sabe? Acho que esse é o objetivo, cara. Até o momento que tu... Apesar de tu achar que lá pra frente tu já não tá mais evoluindo como no início, cara, é... Mas essa... Essa percepção é interessante. A gente tá evoluindo. Por isso que é interessante, cara, mesmo que as pessoas que não competem, que são só praticantes, às vezes é legal ter o hábito de tirar a foto. E o lance de tirar a foto é engraçado porque acaba motivando a galera. Porque assim, ó. Se a pessoa se condiciona a tirar todo... Toda sexta-feira, vai. Toda sexta-feira eu vou tirar a minha... Tirar a minha foto e tu come... É mais fácil, às vezes, pra tu conseguir avaliar a foto, né? Pode ver a coisa que tu tira a foto é que tu cai no real que te puta, mudou. Às vezes, se olhando, tu não tem essa percepção, né? Aqui é todos os dias, tu vê, mas o que eu notei muito no meu rosto aqui, Edu. Aqui eu notei muito aqui, no meu rosto aqui, ó. Muito. O que eu mais notei de verdade, cara, foi isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa faixa aqui, ó. Isso aqui era mais junto, era mais grudado, assim, ombro com o peito, com tudo junto, sabe? Mas só disso aqui também é a lateralzinha, de não pegar o negócio, pegar o negócio assim, pegar o negócio compactando, assim, pegar o negócio, puta que merda, velho. E tu sabe que tá compacto, tá ruim. E quando começa a treinar, a sensação é aquela, puta, mas tô treinando, tô engordando, velho. Como assim? Uma coisa que vai te motivar é quando uma das tuas filhas chegar e falar assim, nossa, pai, como tu tá forte, como tá... Não, já falou, já falou. Já falou, já falou, já falou. Também já falou o contrário, né? Eu tenho um amigo meu que parou de competir, tava numa fase meio ruim e a filha dele olhou e falou assim, nossa, pai, o outro tá gordo. Ah, essa aí quebra, porque criança normalmente, né? Puta, aí quebra o cara legal. Claro, mas é porque o pai não é mais forte, aí vai quebrar, né, cara? Fechou então, galera? É isso aí, ó. Chegamos na metade do nosso desafio. Ó, você que ainda não participou, ainda dá tempo, hein? Vai entrar em desvantagem, mas pode se inscrever a qualquer momento, porque nunca é tarde pra começar, não é isso, velho? É isso aí. Muito obrigado. Valeu. Obrigado pelo desafio. Valeu, obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado, Felipe. Obrigado, Felipe. Agora vamos fazer aquela... A gente combinou de fazer um esparrezinho, mas brincando só. Achei. Aqui, ó. Corte, melhor cortar agora. Corte, melhor cortar agora. E aí